Olá, segue aqui o nosso equipamento para teste de cargas, antenas etc que fabricamos, vendemos kits também de calibração para sitemaster, vendemos divisores, load, terminais de 50 ohms, vai até 18 GHz, 5W, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, deixa eu pegar um com a nossa etiquetinha e fica mais bonitinho, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, e vamos vender esse kit nesse formato aqui, vai ser o load, 5W, o open, então o circuito aberto e o short, que é um circuito em curto, para aferição de sitemaster, equipamentos birte e etc, e vamos ter também as cargas diferenciais nossas aqui, até 18 GHz, 5W, na versão OSMA macho, BNC macho, UHF macho, TNC macho, SMA fêmea e N fêmea, tá bom? E atenuadores também, vamos entrar na linha de atenuadores também, esse aqui no caso é de 5 dB, até 18 GHz, e voltando aqui a carga do nosso cliente aqui, amigo Evandro aqui, aqui ó, é uma carga de 500 watts, ele vai operar aqui na faixa até 600 MHz, que eu falei com ele aqui, aqui vamos ver aqui o padrão que tá dando aqui ó, tá dando 20 dB aqui ó, em 831 MHz, é um produto de alta precisão e alta qualidade, vamos subir a frequência aqui, até onde vai aqui, ela vai até 1.7 GB, então, eu tô aqui com 2 GB, né, ó, ela tá dando aqui ó, 19 dB de Return Loss. Então, um produto de alta qualidade, pra teste, no caso dele aqui, ele vai usar pra equipamentos de estética, né, por via rádio frequência, vendemos outros tipos de cargas também, ó, até 150 watts, e a frequência depende da necessidade do cliente, vendemos até de 1.4 GB, até 4 GHz, e potências de 50, 80, 100 e 150 watts. E com saída atenuada também, ou amostra de sinal maior que 30 dB, ou saída fixa de 30 dB. Temos outra versão de dissipador, temos essa versão aqui, ó, deixa eu ver uma carguinha aqui, ó, vamos ser na versão de 20 watts, até 18 GB, ou até 100 watts, né, só que eu não souber por causa do dissipador, que é menor, então, até 100 watts aqui, com o espaço de tempo aqui, né, até 4 GB. Ou versão standard, aqui nós vamos vender, 100 watts, 1.5 GB. Produto de alta qualidade, tá, e ótimo acabamento, ó. Esse é um NFM, fêmea, vendemos com N macho, e vendemos com o HF também fêmea. Temos essa versão que suporta aqui, 250 watts, tem uma versão menor que vem até aqui, pra 150 watts, tá bom? E todos eles conseguem amostra de sinal, ou não, tá, se desejar. Essa aqui suporta 500 watts. É um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá? Isso aqui do nosso amigo aqui, do cliente Evandro aqui. Tá bom, ó, muito obrigado por ver nossos vídeos, agradeço aí, ó, se inscrever no canal, e deixar seus comentários. Somos uma empresa nacional, gerando empregos aqui no Brasil, com mais de 8 anos de mercado. Nós estamos demonstrando aqui, porque é pro nosso cliente especial aqui. Cliente sabe, né, tem preferência. diferença. Muito obrigado aí, um abraço aí, e vamos até a próxima. Os produtos enrustidos, que são componentes aqui, pra pesquisa aqui, e outros divisores aqui, ó. Nós vendemos pra rádio amador também. Esse aqui pra ligar 5 antenas, né, centro com transmissor, e rádio recebe por 5 antenas. em azimuts diferentes, né. Também é um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí, um abraço aí, e agradeço de se inscrever no nosso canal, que você contribui com a tecnologia nacional. Tá tão difícil hoje, hein. E a China, ai meu Deus. Um abraço aí, vamos com Deus aí. E que vença o melhor. Até a próxima aí. Valeu aí. Uma passada aqui. Nosso presidente aqui, respeite a indústria nacional e a pesquisa. Não importa de chegar americano, chegar chinês, europeu, de onde que vier. Até astronauta que vinha de Marte, etc. Porém, os impostos dos componentes tem que ser reduzidos também. A matéria-prima tem que ser reduzida. Então a gente não consegue competir, porque algumas coisas, infelizmente, devido a falta de pesquisa no Brasil, ainda importada. Um abraço, muito obrigado aí, ó. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seus comentários. E que venham os europeus, chineses e americanos. Estamos prontos para o combate. Oito anos de empresa aqui de pesquisa em tecnologia. Um abraço e até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal, hein. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto